Rui, dois jogos, duas vitórias, até o momento, qual é que é o balanço que fazes destas primeiras duas jornadas para a equipa de juvenis? É muito bom, obviamente, era o que queríamos, eram as vitórias em ambos os jogos, conseguimos, com maior grau de dificuldade talvez no primeiro, também devido à ansiedade, ao facto de ser o primeiro jogo, e na Covilhã também penso que fizemos, principalmente uma excelente primeira parte, e foi uma vitória merecida, portanto para já estamos dentro daquilo que queríamos, que era duas vitórias nas duas primeiras jornadas. Segue-se agora ao guarda, qual é a expectativa antevisão para este peixe de jogo? Como tenho dito nos outros anos anteriores, não há jogos fáceis num campeonato nacional, nem de juniors, nem de juvenis, nem de iniciados, todos têm o seu grau de dificuldade, o guarda tem nos últimos anos trabalhado muito bem na formação, já os conheço há uns anos a esta parte, a forma como trabalham, tivemos a oportunidade de os ver este domingo com a Naval, é uma equipa defensivamente muito organizada, que de certeza nos vai causar alguns problemas, temos que ter muita paciência para conseguir ultrapassar as dificuldades que eles nos vão criar, e depois em termos ofensivos têm ali num lote 4, 5 jogadores, tecnicamente muito evoluídos, e que também poderão causar algumas dificuldades à nossa equipa, mas estamos preparados, estamos avisados, e não vamos facilitar, vamos entrar obviamente para ganhar, portanto o objetivo é mais uma vez os 3 pontos, e penso que se estivermos ao nosso nível os vamos conseguir. O que é que esta equipa de juvenis da Académica 2003-2014 pode fazer esta temporada? Penso que pode fazer coisas engraçadas, é uma equipa que tem vindo a crescer treino para treino, semana para semana e de jogo para jogo, é uma equipa já com alguns princípios trabalhados do ano passado, com jogadores com muita qualidade, obviamente saíram, como toda a gente sabe, duas pedras muito importantes, o Senna e o João Silva, saiu um terceiro jogador que também considerávamos importante neste projeto, que era o Mica, mais por questões pessoais. Tentámos colmatar essas saídas, penso que aos poucos vamos conseguir, a equipa vale essencialmente pelo seu todo, obviamente tem jogadores que aqui e ali se destacam pelas suas características, mas o nosso objetivo é, para já, passar à segunda fase, obviamente, em termos desportivos, é esse o principal objetivo, mas não podemos esquecer que há outras equipas que pretendem o mesmo, como o União de Liria, o Beira-Mar, o Marinhense, eventualmente, o Repesenses ou o Académico Viseu, e não vai ser um campeonato fácil. No entanto, nós estamos confiantes, porque os miúdos trabalham muito, têm muita qualidade e, essencialmente, são muito sérios e são muito ambiciosos. Para terminar, e até porque se aproxima um jogo em casa para a Académica, que mensagem que tu gostarias de deixar para os adeptos, para acompanharem a equipa de juvenil nos jogos, sobretudo aqui na Academia? Sim, a mensagem era, essencialmente, essa, que acompanhassem os miúdos, porque são miúdos, para além do valor da qualidade que têm, como já disse, são miúdos muito sérios na forma como se empanham e como se entregam ao clube e merecem, efetivamente, que os adeptos venham acompanhar, os venham incentivar, porque é sempre importante jogarmos aqui com os nossos adeptos, com as pessoas que gostam de nós, é muito importante para nós e é importante, essencialmente, para os miúdos. Obrigado. 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 Obrigado.